Música Reeleito para mais um mandato até 2017, a frente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, o industrial Heitor José Miller tomou posse nesta sexta-feira em ato que ocorreu na sede da entidade em Porto Alegre. A presidente Dilma Rousseff, o governador Tarso Genro e o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, acompanhados de autoridades federais, estaduais e municipais, participaram da cerimônia. Eu fico muito otimista, porque eu sei que aqui na Fieps e aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma gestão. Não concordamos ou não precisamos concordar em tudo, mas eu tenho certeza que aqui tem homens e mulheres de bem. Em nome do povo gaúcho, eu agradeço o trabalho de toda a sua diretoria e tenho convicção que a sua segunda gestão será tão brilhante, tão importante, tão serena e tão dialógica quanto foi e quanto é a sua primeira gestão. O encerramento desse período, no entanto, é apenas uma rápida passagem que nos leva ao desafio de começar a nova trajetória praticamente sem interrupção. A Fieps e os Cieps, visando as mudanças pretendidas, continuarão fortalecendo a interlocução positiva com os poderes constituídos. São essas condições que nos levam à convicção de que podemos vencer o principal desafio da atualidade. Estou falando da Copa do Mundo do Desenvolvimento.